Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como transformar o seu look sem gastar dinheiro só com dicas. Eu vou pegar um look básico e aí eu vou só te dando algumas dicas para você mudar uma coisa ou outra e o look vai ficar com uma cara totalmente diferente. Como quem já acompanha aqui no canal sabe que esse mês eu tô gravando os vídeos com a temática de como você se vestir bem gastando pouco e nada melhor do que você com um look só mudando uma coisinha ou outra e ele ficar com uma cara diferente. Você não vai gastar nada, beleza? Então se tu curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Eu já falei aqui no canal que uma camiseta branca e uma bermuda de sarja preta. São duas peças que, cara, todo homem tem que ter no guarda-roupa. São peças chaves. Eu falei desse... Eu até mostrei aonde vende valores e tal de uma camiseta branca aqui de boa qualidade e uma bermuda de sarja também no vídeo que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar ele aqui em cima. Se eu não me engano, são looks até 130 reais. Vai lá dar uma olhada. E aí, vamos lá. A base desse look que eu vou usar aqui nesse vídeo é uma camiseta branca e uma bermuda de sarja preta. E aí, a gente vai mudando algumas coisas ali pro look ficar com uma cara diferente. E esse look da camiseta branca e a bermuda preta com esse tênis de lona, cara, ele já tá super estiloso. Já dá pra você usar aí tranquilamente no dia a dia. Beleza, primeiro look. Segundo look, o que que dá pra gente fazer ali? Dá pra pegar uma camisa e amarrar na cintura. Uma camisa xadrez vai ficar legal. E aí, não importa qual é. Se é xadrez vermelho, com preto, se é com azul, se é como esse aí que tem tons de rosa e vermelho. Cara, o importante, o interessante é você amarrar uma camisa dessa na cintura. Dá uma olhada como que muda completamente a cara do look. Outra coisa que dá pra fazer é você pegar uma camisa jeans que você tem aí no seu guarda-roupa ou uma outra camisa. Pode até ser uma igual a essa que eu tô aqui, que é uma camisa com lixas verticais. Lixas verticais tá super em alta agora no verão. Ou então uma camisa floral. Enfim, gente, a parada é você pegar uma terceira peça e aí você joga por cima. Faz uma sobreposição que já muda ali a cara do look. Já fica uma parada bem diferente. Uma outra mudança que dá pra fazer é colocar uma médica no alto e aí você coloca o tênis. Já ficou diferente. Mas aí, pra ficar mais diferente ainda, você coloca essa camisa por dentro da bermuda. Coloca um cordão. Esse cordão que é mais comprido, igual esse que eu tô... Igual não, né? É esse que eu tô aqui. Esse cordão mais comprido. E aí você coloca um boné. Se você curte boné. Se você não curte boné, não precisa colocar o boné. Enfim, dá uma olhada como que já tá um look com uma cara completamente diferente de todos os outros que eu montei aqui. Outra mudança que dá pra fazer é você tirar essa camiseta de dentro da bermuda e, antes disso, você curte o vídeo. Se você ainda não me deu essa moral, curte o vídeo que é pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele vai mandar pra mais gente, beleza? Então, é esse joinha. Curte o vídeo aí pra me dar uma moral. E aí é você pegar e colocar um slider. Cara, slider com meia de cano alto é muito estiloso. Ok, não é qualquer um que tem esse estilo. Se esse não faz o seu estilo, você não precisa usar. Mas, cara, que é muito estiloso, é. E aí, aproveita, né? De repente, agora, no verão, não dá pra usar por causa do calor, dependendo de onde você mora. Mas vai se preparando que pro outono, pro inverno, já dá pra você usar esse look. Cara, tô lá na frente já, né? A gente tá no início do verão e eu já tô falando de outono e inverno. Mas, enfim, a moda é assim. A gente vai pensando lá na frente. Mas, cara, essa é uma forma que dá pra você usar. Desses looks que eu mostrei aqui, o que eu mais me amarrei foi com a meia de cano alto, com o tênis e com o slider. Esses dois, cara, curti demais. Me diz aqui qual foi desses que você mais gostou. E se você curte esse lance da meia de cano alto com o slider, o que você acha sobre isso? Me dê a sua opinião. Eu quero saber. Pode dizer aqui embaixo que eu quero saber exatamente o que você pensa sobre isso. Beleza? Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. E eu falo de outras paradas por lá também. Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!